Música A banana é um alimento rico em potássio, manganês, vitamina C, cobre e vitamina B6. Praticamente sem proteína e gordura, é uma excelente fonte de carboidratos e traz benefícios para a saúde. Faz bem para o coração, auxilia na perda de peso, melhora a saúde dos olhos, ajuda a digestão, faz bem para o cérebro, evita câimbras, melhora a pele e os ossos. Existem muitas variedades, prata, maçã, da terra. Hoje vamos conhecer uma plantação de caturras ou nanicas. Música Mas não se engane, de nanica ela só tem o nome. Essa espécie pode chegar a medir 20 centímetros. O sorriso no rosto é de quem hoje colhe os frutos do esforço plantado. Fábio Miguel começou como produtor isolado de banana. Hoje, além de agricultor, é presidente de uma cooperativa com 27 cooperados. A cooperativa de agricultores familiares da colônia Castelhanos existe desde 2006, fica aqui no município de São José dos Pinhais, a mais ou menos 70 quilômetros de Curitiba. 200 hectares plantados, 200 hectares plantados, quase 400 mil pés de banana. A produção gira em média de 20 toneladas por semana da fruta. Os produtores, acho que todos são satisfeitos, né? Porque você consegue ver desde o início da cooperativa para hoje, todos os produtores se progrediram, né? Então, hoje eles conseguiram melhorar a casa, ter o seu próprio carro, ter uma qualidade de vida melhor do que tinha anteriormente. Na fruticultura, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura mostra que a banana é o principal produto comercial do mundo. A área plantada é próxima de 5 milhões e meio de hectares e tem uma produção de aproximadamente 114 milhões de toneladas por ano. A Ásia é a maior produtora, com quase 56% da produção mundial, seguida das Américas, com 24,7%. No Brasil, segundo dados do IBGE, os principais produtores estão em São Paulo, Bahia e Santa Catarina. Os produtores da colônia castelhanos só precisam se preocupar com a colheita. Os demais passos de higienização, preparo, maturação, venda e distribuição são de responsabilidade da cooperativa. Chegou na cooperativa, o produtor hoje não se preocupa mais com a sua produção, ele só vai ter o seu retorno, posteriormente o produto foi vendido e vai ter o retorno. Estes agricultores ganharam uma janela para o mundo. Com a otimização da produção, até o excedente passou a ser aproveitado. A farinha de banana produzida por eles já é comercializada no exterior. Nós já mandamos um lote para o Canadá e estamos agora fechando com o cliente, nós vamos mandar para a Espanha e Itália. Então, estamos fazendo uma parceria com o cliente lá, já estamos com as nossas embalagens adequadas, toda a documentação pronta. Pronta para começar a produzir e para fornecer para eles agora. Então, isso vai trazer para a comunidade aqui uma grande rentabilidade, no caso de retorno de produção. Tudo aquilo que muitas vezes as pessoas estavam perdendo, hoje vai se tornar em renda. A CIDADE NO BRASIL